Uskis Siberianos à Solta, 10 perigos que todo dono deveria saber. Bem-vindo de volta ao nosso canal, onde trazemos informações fascinantes e fatos interessantes sobre várias raças de cães. Hoje, estamos mergulhando no mundo dos uskis siberianos. Essas belas criaturas são conhecidas por sua aparência marcante, cativante olhos azuis e espírito aventureiro. Mas você sabia que existem alguns perigos associados a esta raça? Fique por perto enquanto descobrimos 10 fatos e curiosidades sobre os perigos de possuir um uskis siberiano. Mas antes de começarmos, vamos falar sobre o propósito do nosso canal do YouTube Fatos Curiosos Pet, sobre curiosidade. Aqui compartilhamos fatos e informações interessantes sobre Fatos Curiosos Pet, é um canal do YouTube para amantes de cães. Neste canal, você encontrará uma variedade de vídeos envolventes e informativos, desde fatos históricos sobre raças de cães até fatos científicos sobre o comportamento canino. Descubra fatos interessantes sobre diferentes raças de cães, seu comportamento, necessidades especiais e fatos únicos. Além disso, você aprenderá sobre cuidados adequados, treinamento eficaz e dicas úteis para garantir que seu cão tenha uma vida feliz e saudável. Se você é apaixonado por cachorros e quer ampliar seu conhecimento sobre eles, inscreva-se no nosso canal Fatos Curiosos Pet, de curiosidade sobre animais. E junte-se à nossa comunidade de amantes caninos. Prepare-se para explorar o mundo incrível e surpreendente do nosso melhor amigo de quatro patas. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Fato 1. Vamos começar com o primeiro fato. Os Kis siberianos são conhecidos por seus altos níveis de energia e necessidade de exercícios regulares. Se não receberem estimulação física e mental suficiente, eles podem ficar entediados e desenvolver um comportamento destrutivo, como mastigar. Portanto, é crucial fornecer-lhes bastante exercício e atividades envolventes para mantê-los felizes e longe de problemas. Fato 2. Os Kis siberianos são notórios artistas de fuga. Esses cães têm um forte instinto de vagar e explorar. Eles possuem uma habilidade notável de cavar por baixo ou pular cercas. Perigo ou se perder. Medidas de contenção adequadas e cercas seguras são essenciais para evitar que seu Uski participe de aventuras não autorizadas. Fato 3. Embora os Uskis siberianos sejam geralmente amigáveis e gentis, eles têm um forte instinto de caça. Esse instinto pode ser particularmente perigoso para animais pequenos, como gatos. Coelhos ou até pássaros. É crucial supervisionar as interações entre seu Uskis e outros animais de estimação, especialmente durante a introdução inicial. Treinamento e socialização adequados podem ajudar a controlar esse comportamento e garantir um ambiente harmonioso. Fato 4. Os Kis siberianos são criados para resistir às duras condições de inverno. Sua espessa pelagem dupla os protege das temperaturas frias. No entanto, em climas mais quentes, eles podem ser suscetíveis à exaustão pelo calor e ao superaquecimento. Deixe-os com muita sombra, água fresca e evite exercitá-los durante as horas mais quentes do dia. Fato 5. Você sabia que os Uskis são escavadores notórios? Eles têm um instinto natural para cavar, o que pode ser bastante destrutivo para o seu quintal ou jardim. Fornecer a eles áreas de escavação designadas ou brinquedos interativos pode redirecionar esse comportamento e salvar seu precioso canteiros de flores de suas entusiásticas sessões de escavação. Fato 6. Os Uskis siberianos são conhecidos por sua forte mentalidade de matilha. Eles prosperam na companhia de outros cães ou em um ambiente familiar onde tem companhia constante. Deixá-los sozinhos por longos períodos pode levar à ansiedade de separação, que pode se manifestar em comportamento destrutivo ou uivo excessivo. Garantir que eles tenham interação social suficiente e estimulação mental é crucial para seu bem-estar geral. Fato 7. Uskis são naturalmente curiosos e pensadores independentes. Embora isso os torne solucionadores de problemas inteligentes e capazes, também pode levar a alguns desafios. Eles têm a tendência de testar limites e podem exigir treinamento consistente e liderança firme. Estabelecer regras claras e limites desde terra-idade é essencial para manter um Uskis siberiano bem comportado. Fato 8. Os Uskis siberianos têm um forte senso de aventura e desejo de viajar. Se eles sentirem um cheiro ou avistarem algo interessante à distância, podem ficar tentados a explorar, o que pode ser perigoso se não forem devidamente controlados ou contidos. Sempre mantenha-os em uma coleira segura durante as caminhadas e considere colocar um microchip neles como uma medida de segurança adicional. Fato 9. Uskis têm uma necessidade inerente de estimulação mental. Sem exercício mental adequado, eles podem ficar entediados e desenvolver hábitos destrutivos. Brinquedos interativos, jogos de quebra-cabeça e treinamento de obediência podem fornecer a eles os desafios mentais que desejam, mantendo suas mentes afiada e conteúdo. Fato 10. Finalmente, os Uskis siberianos não são para todos. Eles exigem tempo, atenção e comprometimento dedicados. Suas necessidades únicas e natureza energética exigem um dono que possa proporcionar a eles um estilo de vida ativo e amplas oportunidades para exercícios. Possuir um siberiano Uski pode ser incrivelmente recompensador, mas é importante pesquisar minuciosamente e considerar se esta raça é adequada para o seu estilo de vida. E aí está! 10 fatos e curiosidades sobre os perigos potenciais de possuir um Uski siberiano. Lembre-se, enquanto esses perigos existirem, com os devidos cuidados, treinamento e atenção, os Uskis siberianos podem ser companheiros maravilhosos. Se você está pronto para o desafio e pronto para embarcar em uma jornada emocionante com esses cães majestosos. Ah é, antes de encerrar vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, um ebook sobre alimentação de cães, ele ensina, o passo a passo prático. Sobre alimentação, explicando tudo o que você precisa saber. Aí no final tem um vídeo animado explicando com mais detalhes, e não se esqueça de ver o vídeo do ebook no final deste vídeo. Como sempre, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com outros amantes de cães. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão para vídeos futuros, deixe-os nos comentários abaixo. Até a próxima! Cuide-se e dê aos seus amigos peludos uma massagem extra na barriga para nós. Não se esqueça de apertar o botão de inscrição e fique ligado para mais conteúdo incrível. Obrigado por assistir! Oi! Eu sou a Cris. Tudo bem com você? Se você é apaixonado por animais como eu e quer saber como alimentá-los de forma saudável, fique comigo. Você vai amar! Eu descobri um ebook com dicas de comidinhas caseiras para cães. São mais de 50 receitas. É isso mesmo! Você vai aprender os benefícios da comida caseira, cuidados ao produzir os alimentos pela primeira vez, técnicas naturais de fabricação e muito mais. Olha que legal! Tem até petiscos, frutas e sorvetes! Descubra agora como alimentar o seu bichinho de maneira mais saudável, economizando dinheiro e sem levar horas na cozinha. Tchau! Tá todo mundo! Ah! Tchau! Tchau! Quero o que foi